O que é a tea? Tchau! Sei que está. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mamãe quer que eu volte pra casa cedo Falou que o mundo anda meio azedo Eu avisei, mamãe, não tenha medo Que eu sou pequeno, mas não chupo o dedo O tempo sabe, eu também já sei Que nessa vida todo mundo cresce Quem faz por onde até quem nem merece Quando crescer eu quero ser o Messi Papai quer que eu me sinta protegido Falou que o mundo está muito perdido Eu avisei, papai, já sou crescido Não sou pequeno, embora tenha sido O tempo passa e eu também passei Até que tudo mais desaparece O ser que sobe é o mesmo ser que desce Quero crescer e parecer o Messi O tempo saca e eu também saquei Quem não aprende apenas emburrece E a burrice é o troço que embrutece Quero aprender a jogar que nem o Messi Quem conhece como joga o Messi Abandona o mito maratona O mito maratona Quem conhece como joga o Messi Já não quer Já não quer ser o Pelé Já não quer ser o Pelé É quem conhece como joga o Messi Quem conhece como joga o Messi Nada é páreo nem mesmo o Romário Nem mesmo o Romário Quem conhece como joga o Messi Não vê saldo no Cristiano Ronaldo No Cristiano Ronaldo Quem conhece como joga o Messi Quem conhece como joga o Messi Vê que é manso O Paulo Henrique 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 Quem conhece como joga o Messi Nada é perto Nem mesmo o Zé Roberto Nem mesmo o Zé Roberto Nem mesmo o Zé Roberto Quem conhece como joga o Messi Não quer o circo Nem o Anderson Pico Nem o Anderson Pico O Paulo Henrique Ainda é que você vai ficar outline Além disso Espero que você tenha sido آپ Tchau Que eles são seus heads O Campe O Campe O Campe E vocês